Como pode ser a lavoura do amanhã? Este foi o questionamento que reuniu representantes dos municípios da região central e pesquisadores da UFSM no dia 23 de janeiro. A missão foi apresentar novas tecnologias que podem aumentar a produtividade do arroz em áreas de várzea. E esse projeto visa então assim levar para essas áreas rotação de culturas, potencializar o uso dessas áreas com arroz, com soja, com milho, revitalizando a lavoura do arroz. A rotação de culturas é uma técnica agrícola de conservação para diminuir a exaustão do solo. Quanto mais a gente saber de técnica, quanto mais a gente afinar os nossos conhecimentos e passar para os nossos produtores é muito importante. Então esse momento junto com a universidade, quem tem o know-how, a gente aproveitar esse potencial de inteligência, de tecnologia que se cria aqui dentro, das paredes do campo, então para nós é muito importante. O Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção de arroz do país, com mais de 7 milhões de toneladas por safra. A área de várzea da UFSM oferece um vasto espaço para o desenvolvimento de pesquisas sobre o manejo de diferentes culturas nesse tipo de solo. As tecnologias descobertas aqui ajudam o produtor rural desde o plantio até a colheita. Falta de chuva, altas temperaturas e escassez de água nos reservatórios são fatores que dificultam a produtividade da lavoura. Alternativas para esses problemas também foram discutidas no encontro. É um modelo no Brasil hoje, o que se faz aqui na universidade. E nós precisamos levar esse conhecimento, principalmente no momento de estiagem que nós estamos vivendo. Nós precisamos conscientizar os nossos governantes da importância da água, da irrigação. E aqui é um belo exemplo. E que nós precisamos então trabalhar muito forte na reservação de águas, que é importantíssimo para esse projeto e para a manutenção dos produtores na área. A cultura da soja em rotação com arroz e rigado cresceu 12% no último ano. Números que motivam produtores a buscar novas opções de cultivo. Como nós temos um município que depende 80% da agricultura, é sempre bom vir a esse momento, até mesmo para entender o que a universidade está realizando e também para ver outras oportunidades para o município. Já podemos observar aqui no local que tem experimentos de milho, que é algo que interessa muito ao município, já que nós estamos num processo de instalação de uma usina de etanol à base de milho. E nós entendemos que estar dentro desse espaço é uma forma de materializar também para a comunidade do papel importante da universidade. Após o encontro, as autoridades buscam firmar parcerias para colocar o conhecimento em prática e gerar resultados econômicos. Se a gente acertar mais, a gente vai poder produzir mais. Vai poder gerar mais renda para o município e vai ir automaticamente a roda da economia gira. Produtos e soluções para a agricultura de precisão também foram destaque durante a manhã. A G2W Sistemas, startup da Pulsar Incubadora Tecnológica, apresentou suas iniciativas. . . . . . Tchau.